O Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados do país que teve aumento na média de mortes por Covid essa semana. Uma situação preocupante sobre isso. Como está essa nossa situação geral? Eu converso com a repórter Manuela de Souza. Boa tarde, Manu. Qual o tamanho desse sinal amarelo em relação à Covid aqui no nosso estado? Realmente, Natália, é sinal amarelo nesse momento, sinal de alerta para toda a população do Rio Grande do Norte. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Olha só, o aumento de casos de mortes, de número de mortes, de pessoas que perderam a vida, a batalha contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte, é de 20% nesse momento. É como se fosse uma média diária de três mortes por dia, Natália. E é muita coisa, porque quem morre não representa só um número para contabilizar de mortes pela Covid-19, mas é pai, mãe, filho. Enfim, é um parente de alguém, é um coração que é amado por muitas pessoas. Natália, é o seguinte. Esse levantamento que a gente traz agora é do consórcio, veículos de comunicação que acompanham os números agora nessa pandemia, certo? De acordo com os dados, a média móvel potiguar é de três mortes por dia, conforme eu falei. Pelas informações também do Regula RN, que são informações públicas, inclusive o nosso telespectador pode acessar o site e ver de perto, a ocupação de leitos críticos no estado chega hoje a 45%. E chegando a 53,3% lá na região do Ceridó, onde a situação está ainda mais grave, Natália. O número de leitos críticos destinados à Covid hoje em todo o estado é de 198 leitos, quantidade bem abaixo do pico da pandemia. Lembra que lá em junho, o governo do estado, com o número de casos caindo, começou a desfazer, a desmontar os leitos de Utei Covid? Então, agora com essa alta, novamente na pandemia, nós temos um número bem mais reduzido de leitos, né? Quando 415 leitos críticos estavam aí em funcionamento exclusivamente para a Covid, hoje nós temos esse número pela metade, né? 198 leitos. Hoje, terça-feira, 81 leitos estão ocupados e 99 disponíveis, com 18 bloqueados. A média móvel é de 23 solicitações durante o dia de pessoas que dão entrada em hospitais em leitos de Utei Covid. E aí, 63,16% dessa população que está sendo internada é uma população formada por idosos. A gente reforça aqui a necessidade da vacina, da imunização para todos os públicos, pessoas de 12 anos a mais devem ser vacinadas aí contra a Covid-19. A gente viu que com a repercussão da imunização, da vacina, nesses números, eles começaram a cair. E agora que as pessoas estão aí teimando em atrasar aí as doses ou simplesmente a não se vacinar, a gente volta a ver o pico da pandemia crescer novamente. Então fica esse nosso apelo. São essas as minhas informações de hoje, Natália. Uma boa tarde para você e para quem nos assiste. Até amanhã.